Finalmente chegamos nos 7 mil troféus no Clash Royale, moleque! Que que é isso, meu garoto? E não foi de qualquer jeito, não, galera. Foi de um jeito muito especial e vocês vão ver comigo o que que aconteceu nesse vídeo, moleque! Fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E, galera, um dos vídeos mais especiais pra mim tá gravando junto a vocês aí, galera. Que, finalmente, eu zerei o jogo, né? Chegamos à última liga do Clash Royale. O melhor disso tudo, galera, que foi em live, foi ao vivão. Não foi aquela coisa de eu tá aqui tentando gravar depois de vocês não ver a minha reação, minha felicidade. Não, mano. Vocês viram eu chegar pela primeira vez aos 7 mil troféus do Clash Royale. Isso foi ao vivo. E aí, agora que a poeira baixou, agora que o sangue esfriou, eu vou tá trazendo pra vocês É um momento aí que foi bem emocionante pra mim. Eu fiquei muito feliz. Vou trazer a live aí pra vocês. Mas vai ser de um jeito diferente. Um pouco do meu ponto de vista sobre o que aconteceu aí. Então, até pra quem estava na live também, vocês vão ver que vai ficar bem bacana esse vídeo. Então, já vou pedindo o like de vocês aí. Já vou pedir pra se inscrever. Quem é novo tá chegando por aqui agora pra ver esses 7 mil troféus acontecendo. Como eu já falei, galera, foi de um jeito totalmente diferente. Não foi assim, aleatório. Você só puxar partida, achar, tal, ganhar. Não. Teve algumas coisas aí que apimentou essa nossa chegada nos 7 mil troféus. E eu vou tá mostrando pra vocês isso junto, beleza? Então, chega de enrolação, né? Vamos ver isso junto aí. Vamos ver o que que rolou, moleque. Vamos lá, galera. Vamos puxar mais uma aí. Estamos a duas partidas de 7K. Hoje você tá feroz, hein, Artube? Hoje eu tô feroz, cara? Vamos ver o que que rola aqui, né, galera? Só bora. Valeu aí, quem tá se inscrevendo no canal é o Luiz Henrique. Tamo junto, Luiz Henrique. Ah, não, mano. Ô, Tico. Bom, galera, nesse momento da partida é o momento que eu fiquei mais apreensivo nessa chegada nos 7 mil troféus, galera. Quem que eu encontro faltando apenas duas partidas aí pra chegar nos 7 mil troféus? O Tico, que é muito conhecido também por vocês aqui, tá sempre com a gente no nosso canal, e ele estava com um deck muito counter ao meu, um deck de gigante e mineiro que eu sempre falo que é o deck mais counter da X-Besta, e aí nós decidimos empatar, né? E aí, meu parceiro? Ô, vai ficar... Ô, Tico, você vai ficar me snipando até quando? Como é que começa eu ver isso? Ué, você que sabe, contigo mesmo, caralho. Eu tô com o celular na mesa aí, se você jogar carta em campo eu não vou nem jogar nenhuma. Pode jogar. Nesse momento, galera, o Tico decide entrar na nossa cala, né, pra meio que me zoar, pra gente fazer uma brincadeira junto aí, e eu pergunto pra ele até quando que ele vai ficar me snipando, que é tentar me achar de propósito no push, já que na mesma semana a gente já tinha batalhado contra. Então ele decidiu entrar pra me zoar ali, e vocês vão ouvir aí o que aconteceu um pouquinho. Então ganha aí, Arthur, o Tico deixou, não? Nem se o Tico falar pra ganhar, eu quero assim, não, eu quero ganhar no justo, no justo. Nem o Tico também, o Tico tá uma do 7k só, pô. Mas eu já tinha pego, você ainda não. Ticão humilde. Não, não, tá de boa, tá de boa, quero ganhar na... Merecendo ganhar. Depois de algumas zoeiras e algumas brincadeiras ali na cal, o Tico na real, na real ele tava querendo que eu ganhasse dele aí de propósito, pra mim subir mais troféus aí, pra eu ficar a uma partida de conseguir chegar nos 7 mil troféus. Mas vocês viram que eu não aceitei que seja dessa forma, isso aconteceu em live, ele até tentou me convencer dizendo que ele já tinha pego 6 mil troféus ali, mas eu decidi que não, mano, eu não queria que fosse assim, eu queria ganhar merecido, galera. Então, isso foi muito importante, porque é válido demais aí você ganhar na arena. Galera, no fim desse empate aí, eu já decidi puxar uma logo na sequência, porque ainda faltava duas partidas pra conseguir os 7 mil troféus, e aí vocês vão ver, cara, aqui, como é que as coisas são, como é que o mundo gira, né, mano? Eu não aceitei uma vitória ali de propósito dada pelo Tico, amém, e vocês vão ver o que aconteceu na sequência, mano. Acompanha. Eu vou puxar uma aqui, e tem um delayzinho da live, então, se alguém ia sniper, eu acho que vai aparecer que eu ia assistir a partida do Tico, vou puxar a partida, mas tá demorando, e se demorar mais, eu tomo sniper. Ô, Arthur, eu tô tirando todos os gigantes pra túmulo. Tô enfrentando o gigante aqui, aí eu vou tirar o cara, então não vai pegar mais ele. Eu acho que eu vou... Eu... Super Saiyajin que eu peguei. Vamo lá, galera. Ele tá com... Ele tá uma de 7k, mano. Peguei um gigante com o dragão elétrico, mining e barril de barra. Eu tomava uma surra pra você. Opa. Vamo lá, podia só vir um foguetão aqui agora, hein. Nossa, o que daqui é esse, cara? Pega no gigante, boa. Passa na frente, goleão de gelo. Passa na frente, nunca te pedi nada. Não vai passar. Beleza, vamo lá. Beleza, vai lá, vamos mais. Hã? Nada. Mano, o maluco caiu. Ganha, porra. O maluco caiu ou desistiu de cara. Mano, eu sou muito cagado. Isso é recompensa... Isso é recompensa... De que eu não quis ganhar do Chico de propósito. Mano, o maluco ou desistiu... Tá vendo? O maluco desistiu... Em um minuto... Em um e trinta segundos de jogo, coca. Mano, o Chico falou igual aquelas botas, tá ligado? Agora a gente mandou uma frase, a bota, tá ligado? Tá vendo? Eu sou muito cagado, mano. O maluco desistiu em um minuto de jogo. Calma, calma que ele pode ser que não tenha desistido ainda. Mano, ele desistiu em um minuto de jogo, mano. Isso foi... Gente, vamos já. Ô, louco. Agora que ele voltou, olha lá. Agora... Não sei se ele caiu. Mano, eu sou muito cagado. Eu... Eu não tô acreditando que aconteceu isso. O Chico me ofereceu. Ganha aí... Ganha aí de bordo. Pode ganhar. Eu falei, não quero. Quero ganhar por minha vontade própria. E o maluco desistiu, galera. Tá vendo, Chico? Tá vendo? Tá vendo, coca? Mano, eu não tô acreditando. Mas é a saideira, hein, Artur? É o quê? Não, mas essa aqui não é do 7K ainda não. Ainda falta. Não, mas vai ser a saideira, Proto. Eu não tô acreditando nisso, mano. O cara desistiu, galera. Ou ele só caiu. Eu sou muito cagado, mano. Mas ainda não batemos 7K. A net dele caiu. 6.983 troféus. Estamos à última partida de pegar 7 mil troféus no Clash Royale. A última liga do jogo. Estamos à única... Única partida. Há uma só. Vocês viram, né, galera? Eu fui recompensado aí pelos deuses do Clash Royale. A internet do meu oponente caiu ali. Eu não sei se ele teve algum bug, algo assim. Mas eu sei, cara, que ficou faltando uma partida pros 7 mil depois dessa partida. Que não foi nada equilibrada. Na verdade, meu oponente ali... Eu comecei muito bem na partida, né? Eu acho até que eu ganharia bem tranquilo ali depois desse início. Mas ainda assim, depois o cara caiu ali. Então eu consegui mais rápido do que o normal pegar os 7 mil troféus. Só que aí a gente decidiu ir pra última, mano. E aí... Aí a gente vai ver, mano. Eu fui pra última partida. E agora vocês vão acompanhar também a reação que eu tive nessa última partida, galera. Ô, Cocada. Oi. O jogo tá me chamando, não tá? Tá. Então vamos atender o jogo e vamos puxar a partida, então? Então... Aí, tudo bom. Só bora! Bora, meu garoto! Partida do 7K agora, mano. Primeira vez que eu fico a uma do 7K, tá? Vamos fazer um show de viada. YouTube, tem 4.500 pessoas na live, viada. É, galera. Na partida dos 7 mil, a primeira que eu puxei pra pegar os 7 mil troféus, aconteceu o empate. Então, mano, não ia ser fácil, né, cara? Eu não perdi, também não ganhei. E pra deixar as coisas com mais emoção ainda, pra deixar as coisas... Meu Deus, cara. Pra me deixar mais louco, aconteceu o empate, né? Claro que eu não ia trazer a partida do empate, senão ia ficar bem chato aí pra vocês. Então vamos pular direto agora sim pra partida que foi já na sequência, que eu puxei batalha e já peguei um cara aí que não empatamos, né? Vamos ver. Agora sim, galera. Agora fiquem com a partida dos 7 mil troféus, mano. Vamos lá, puxei partida, hein? Que louco. Só bora. Pegamos o GNS Loist. Ah, eu acabei de ver os caras. Tá gigante? Não sei. Talvez. Eu acho. Parece que é gigante, eu acho que é gigante. Agora sim tem que ficar pelo empate, Arthur. Não, pior que é Dragão Infernal. Dragão Infernal, você ganha? Ou o Dragão Infernal? Sei lá, mano. É Mineiro com o Dragão Infernal. Mineiro, Dragão Infernal. Ah, é Lava Round, eu já joguei coisa. Tem lá, pedi para ver o Dragão, eu já joguei coisa. Tem Zap também. Sim. Não tem barriga. Quais cartas do Terrestre, você lembra? Mineiro, lá e bar. Na real, não sei se ele tem bar. Acho que ele vai vir para trocar tudo, pelo visto. Não tem barriga. Não tem barriga. Estamos perto, hein? Falta uma cara. Você entra aí e aguarda. Bate na lápis de uma vez. Bate na lápis de uma vez. Boa. Vou defender pertinho. Se ele não tem pode, acho possível. E aí Para a 7K, galera. Partida para a 7K, galera. Partida para a 7K, moleque. Pireca, meu garoto. 7K. É 7K. É 7K, moleque. É 7K pela primeira vez. No Clash Royale. É 7K. Olha que você está de calcinha. Você vai aparecer na câmera, mulher. Não aparece de calcinha. Senão vai ficar mais gravado isso do que o meu 7K. É 7K, meu garoto. É Didi, caralho. É Didi, moleque. E foi merecido. Porque eu não aceitei vitória à toa. Eu não aceitei vitória. Fala, quer ganhar? Não. É 7K, moleque. É 7K, moleque. Pega, meu garoto. Aí sim, cacete. Tchau, Tati. Vou ganhar. Não, a melhor coisa é o beijinho. Melhor coisa é o beijinho. Que isso. 5.190 pessoas nessa live, galera. É, galera. Vocês viram que foi bem merecido mesmo aí, né? Foi uma partida bem top que eu joguei ali contra um jogador de lava. Fiquei muito feliz. Me emocionei bastante, já que é a primeira vez que eu peguei os 7.000 troféus. Foi ao vivo. E eu quero agradecer as mais de 5.200 pessoas que estavam aí acompanhando esse momento. Que pra mim é histórico o momento que você chega no ápice do Clash Royale, que é a última liga, né, galera? Bom, fiz uma edição aqui diferente hoje. Uma gameplay diferenciada mostrando um pouco do que eu vi sobre a minha própria chegada nos 7.000 troféus. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou ver aí o like de vocês, se deu bastante like, se a galera curtiu aí. Mostra também o feedback nos comentários, que eu vou estar procurando ler aí todos os comentários possíveis. Beleza? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E tamo junto! Tô!